Ora isto está o que é, cá estamos nós, é só fazer aqui, atualizar aqui isto. Já está, o Zé é fazer live. É isso aí amigo. Vou dar o meu likezinho, que eu dou sempre. É, bora passar lá e dar likezinho aí. Enquanto isso, enquanto o pessoal vai entrar onde ir para assistir a live, eu já aqui venho. O que é isto caras? Este... O Ricardo ligou-me agora a dizer que quase não há porrada no cabelo. O Ricardo ligou-me agora a dizer que quase não há porrada no cabelo. O Ricardo ligou-me agora. E aí. Tchau, tchau. Se a gente mete aqui esta grata de 50 metros, um gajo faz um campo em um estante grata. Um campo em um estante. Então Carlos, eu até veria esse esporte. Estás a live Zé? Ele está Estás achando que está a calar que isto... Ora boas Ora boas, boas o que é Olha tens o que eu estou a fazer live Epá pera aí 3 deslikes Olha deve ser pelo tempo extra do Sporting Com filha da grandessíssima puta moço Olha que é que eu estava a fumar GANSAS Ai GANSAS Zé temos que meter isto de modo Puta É só 2 Megas Ai GANDA Madeirense Isso também chega ai a ilha Não chega não Até agora comecei a live Já tenho 3 deslikes Olha eu prepare-me que eles entrarem ai no servidor Vais ter mais porque eu vou logo para 2 deslikes Mas espera ai Mas eu não percebo o porquê do deslikes As pessoas que meteram deslikes Que comentem ai na live e que digam o porquê do deslikes Isto é que eu gostava de saber o porquê dos deslikes Só pá eu posso as vezes melhorar ai qualquer coisa Estão logo 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 era meu pa. Desprepósito pra ver se é que tu ficava. E eu? Oppa fico fodido porque as pessoas dão dislike e não dizem o porquê. Não, não, eu a humã... Não, é humã... É que eu venho todo passadinho da cabeça, com um... um Sportingista de coisa. Zé que é que dizes desta grade? Olha, ô Donel. Já é muito a grande. Não, pra estes campos às tantas... é capaz de ser um exager high oh. Sabes a quantos minutos é que me colocou o Sporting? Não, mas isto é que parece Isso aí é um exagero É uma coisa que está grande, se calhar parece que não tem sítio para se arrumar O Sporting marcou aos 98 O Sporting marcou aos 98 Onde é que se justifica Ele dar 4 jogos extra, 4 minutos extra e chega aos 98 Tem calma, não sei Tem calma não, tem calma não então Não, 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 não Estou naquela compra Estou naquela compra Espera aí, será que Um Murilo, um Murilo Um Murilo, um Murilo Um Murilo, que é uma área Um Murilo, que é uma área Agora o Amarelo ao Rapaz Ia Penalto e roubaram o Tom dela Só sou eu que tenho na câmera o porto é evidente que o porto vai ganhar ao Rio Aze oh tá colado pá, Fozgas, Aziado Aziado não Aziado sim, o Braga também ganhou 5-0 ontem e então eu que tive para essa merda outro o quem? para o Guimarães Fónix é porque o Guimarães baixou a pestana é? e os jogadores a fazerem o mostrarem o dedo do meio aos adeptos é como ao outro a chorar a chorar mas ele só foi um jogo castigado porquê diz-me era 5 ou 6 agora fica este jogo aqui e depois quando vai ao porto ainda manda com escarreta ah calma já puseste mais motos oh Zé oh pá, pôs os dos robocs pôs os dos robocs também é uma passagem a repetir Zé o time começa a revitar cachimbo que o ponto de castigo não o ponto é tomar conta das ovelhas vais para a cama de castigo sem comer olha o Tiago sem comer o Tiago aí ia me ter tratos índios é isso mesmo Tiago vais para a cama de castigo sem comer ah pois é muito fino ah tu vais rodando aos fardos daqui não dá para secar e agora? qual é que não dá para secar? o trator o do camião o do camião vais aí o camião está aí está aí o link eu acho que não espera aí já agora ainda bem que me lembraste eu acho que não meti aí não é só puxar-se um bocadinho para cima é só puxar-se um bocadinho para cima é só puxar-se uns cães do caramba oh share mods é esta esteja aí a escanha é o de uma escanha é isso foi o que deixei é que eu já nem estou S3 mas isto agora era outra ou não não a escanha está fixe foste trabalhar no escado não não havia de ir o pobre trabalha sempre os árbitros é que não não eu te ouviste estar quando eu te liguei ah nem ouvi estava a saudade tenho 10 chamadas não atendidas não é da nós não é da nós não é da nós não é da nós não é da minha um de quatro a cinco é da minha namorada não é meu qualquer dia tu levou um par de chifras o primeiro de uma agora vem santaquera agora vem não é malo o Sporting ganhou epa deixa lá o futebol Estes tu que ganhas o guardenado deles, mas tu que és jogador Francis Cunha, campeão bom, Francis Cunha, bem vindo ai Tu é que te escutes o futebol O Manchester City vai me carrar um carro de struma em cima Para virem ai assistir ao meu canal Para darem uma força Eles ganham jogos ou perdem, no final do jogo estão todos juntos A curtir a noite Só faltam 21 dias para sair o puro farme O puro farme, vinte dias Olha, já compraste brigados É tipo, quando há jogos entre o Sporting e o Benfica Podem dar a brigar em campo Quando for de madrugada já estão O velho, até não é que o velho, veio discutir comigo sobre futebol Oh, eu vou revitei lá na cabeça Parabéns Boas, parabéns Olha o Guedes Como é que começa a ser? O senhor Guedes aí, então Guedes está tudo Esse também é um de cabeça de struma também Não estou, não consigo falar, o homem Não O Ricky Santos está aí O Undone Wellers Oh, Santos O quê é que você quer pra mim? O quê é que verso generation O quer pessoal windows A ver seu careful O quão foi É que eu consegui Ah, então eu ia pegar isso que lhe falam na torta. Ah, então eu ia pegar isso que lhe falam na torta. Ah, então eu ia pegar isso que lhe falam na torta. Estás a brincar ou o quê? Ah, então estás não para dizer a gente na puta da base, meu? Ah, apanhando o cú, meu, vai-te foder. Ah, pô, peralho. Estou a aturar a criança e a todos os meus sobrinhos, meu. Iiii... É para aturar a porta que estou a aturar a ti, né? Parece uma pessoa. Estás tocando os dentes no seu dentista. Vamos ter calma, vamos ter calma, vamos ter calma, vamos ter calma. Compesta-me um pouquinho, vá. Olha, vamos ter calma que isto não é um jogo de Sporting. Aqui não há compensações. É, o Braga vai estar sem cozer, está bom. Não é do Braga, por vilha. Ah, eu sei, eu só estou a dizer que aqui, é que quando se diz que é 4 minutos, é 4 minutos. O que é que é que tu dói? Pá. Tu te dá que estás para ir a ladrar, a força toda. Olha, eu acabo a ir, eu acabo a ir introduzir o servidor. Oh, acabo a ir. Diz. Estás a ver, tu vais ver como é que isto está arrumadinho. Agora tem que ficar sempre assim, arrumado. Olha, se acho que a avó não quer tratores aí vermelho, está a perceber que eu sou o Bruno Carvalho e não quer nada vermelho. Tu queres que eu? Não. Não podem ler jornais também agora. Esse gajo também tem uma pâncreas. Viste só que é? Não é. A toda quicadinha os Sporting ainda podem parar ao vermelho porque é do Benfica. Ah, oi. Muda para vermelho, ele fecha os olhos e está a ver. Eles não podem lhe ver tintos, tem lhe ver brancos. Oh, Carlos, estás a ver qual é a grado para virar até a erva? Virar a erva, a grado, a grado, até umas ruminhos, não é? Sim, sim, tem a reloquecer. Parece que eu posso fazer as troças às mulheres, não é? É, parecido. Pronto, depois se puderes, anda aqui o Campoinho que eu estou aqui a cortar a erva. Estou espalhados por tudo o que é assim. Por tudo o que é assim, tu o quê? Onde é que está essa bodega? Está, 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 peraí que eu vou ir ter contigo. É para dizer onde é que tu estás. Eu estou a pé. Peraí, 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 peraí. Pronto, anda por aqui. Por que é que estão aqui os fartos todos aqui dentro? Deixa estar aí. Oh, camolans, abram aí. Já está aberto. Olha, aqui é a Alvalade 21. Olha, é nesta que está aqui. Oh, isso é até o... Deixa-me só ir ver o que é que a mulher quer. É ela. Oh, Kiko. Já vim aí. Oh, Kiko, não vim. Já está na cama. Não tem dinheiro para comprar o Aerotruck, tem dinheiro para comprar um computador desses. Oh, Kiko. Vai ver o que é que ele pôs no Discord. Mas ele já comprou o Aerotruck. Já vi. Ele disse que sim. Sim. Ah, para ele... Como o Leonel diz, minto muito. Não é, Leonel? Posso acanolha, mano. Quem é que está aqui no servidor? Sou eu e o Zé. E tu? Oh, Tiago. Tiago, onde é que é o servidor que é que todos pode estar contratando pelo Zing? Ah, 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 ah. Oh, Ricky Sanders, anda cá que a tua mãe está lá contigo. É pá, o servidor agora está lá agora. Ora, vamos lá, então... Onde é que tu estás, oh, Carlinhos? Quer repontar um paque e cebolas ou o quê? Andei lá passear com o carrinho. Isto é a carrinha mais profissional aqui daqui. É a carrinha do circo. Oh, Carlinhos, anda a fazer o que eu te pedi, que é para o Monsul depois começar a meter aí animais. Tem calma, ajude-me a meter o Tiago. Ah, já estou a trabalhar, já estou a trabalhar nos campos desde as sete da tarde. Ah, pô. Pois, mas eu estive a trabalhar ali no... Estiveste a trabalhar, estiveste? Não parei, não parei. Já às sete e meia também estive a trabalhar a ver o Sporting. Trabalhar a menda. Ah, a trabalhar a moina. Sim. Queimar as raízes do cabelo. Também este Sportingista e foste ver o jogo. Quem é que anda aí? Quem é que está aí do lado? Olha, em pessoa o milho já estamos a ter... Já estamos a ficar com o milho. Ia. Ina falta, Ina falta, Ina falta, Ina falta. Ina falta. Ina falta. Ina que não cresçam. Não quero ver aí o Tiago a andar com uma sarocas pela corrente. Os de lá de baixo já devem estar grandes, se calhar. Não, ainda está tudo em verde. Está verdinho. Tiago, tu começas aí com uma sarocas e achar uma sarocas pela coisa dentro? Tu? Depois o que tu vai fazer é comprar aí mais dois robocos, que dê para cartar sei lá, que dê para cartar tudo e a máquina é o que falta. A máquina e os dentes, a parte da frente da máquina. Se quiseres eu compro já aí. Ok, podes comprar já se quiseres. Estás em que campos aí? No 20. No 20. No 20. No 20. No 20. É casi todas as verdes. É que região é de coletivo. É igual às amarelas. É igual às amarelas. Olha se quiseres comprar amarelo ou banister. A amarela é mais cara, compras a verde, depois compras em baixas barras para cortar, podes comprar a verde também da Krone, custa 28.000, a amarela tem mais potência, pois é que é mais cara, se quiseres, queres a verde antes? Eu costumo comprar a amarela, mas é igual, comprar a verde, agora aqui é que vai ser bonito, na parte da silêncio, aqui vai ter que ser dois a cartar e um a encher, ou melhor três a cartar, vai dar bem o que fazer, tem que comprar a que seja para a silêncio, cá uma que é para milho ao bainster, a que tens de comprar agora, a barra de corte, é das últimas, é a da Krone, que diz Krone, uma verde, custa 28.000. Ah, ok, é igual a outra amarela, só que a amarela é maior, mas não encaixa nessa, percebes? Já está. Oh, pronto, já ia onde o Carlos armar a puta da tenda com o jipe, eu vou vender o jipe, caralho. Preciso de mais nada aqui? Não, para já, já compra, compra, nós temos um rebote, vais ter que comprar pelo menos mais dois, vai estar aí o Carlos e o Tiago, certo? Compras o que diz Josquino, custa 59.000. Caralho para ti, um para aqui, compra dois. O que é, ficaste preso? Não, eu pensava que aquilo não era preciso o hidráulico. Claro que é, então como é que aquilo roda? Olha, mas tira o jipe daqui e o Carlos? Calma, olha, virem o trator, não o que eu digo, Fonix, nesta estrada de porcaria, agora como é que eu faço para tirar tudo daqui? Anda cá a ver, oh Zé. Sai fora, sai fora que eu me reponho já. Oh, sério, isto assim não é de piada, não é? Oh, não é de piada, então tu estás aí a sacar piões com um... Com um trator. Agora tens que ir buscar o que viraste, senão daqui um bocado começa a ficar tudo espelhado outra vez, e o BNC temos para aí 4 horas só a arranjar isto. Olha, não exagero, olha que eu mando da ponta lá para baixo. Oh, falhou o cortão, estou sem meia-verba de hoje. Foi o spotter, jogou o spotter. Olha, deixa ver o próximo campo, acho que é... O 18. O 18. O 18. O 18. Vamos para o 18. O 18. Há alguns alguns a ficar porque porque muito sem medo. Desacelera um bocadinho da plantação. Pois, mas ao desacelerares ela vai demorar mais tempo a... É só enquanto ele está a plantar-se, não? Se não estás a plantar ele já está a crescer logo. Mas isto vira só a metade, é? Mas ao Zé andar-se a cortar este campo com o quê? Com o quarta-ralva já, se for só pode. É, anda-te o cortar então. Queres vir-te o cortar? Eu não, eu não sou jardineiro. Estás-me vendo um cara de jardineiro. Só se é que quero aqui uma coisa para apanhar-se o outro. Calma, não te preocupes com isso. Para apanhar depois tens de vir com o outro a fazer filas. Que é para fazer os faros. Ui, faros de erva. Então tem que ser ou... Tem que fazer. Sérgio, as vacas vão apanhar uma moca danada. Oi. Estão com a faros de erva então? Olha, agora eu vou ser como a Paulo Futre. O motor de arranca é que está a dar. Oh Tiago. Tiago. Não está ai. Ele já se perdou muito ou não? Estão, ele já te cagaste pouco ou não? Portanto, aí até não vai se ouviu, porra? O uh... Tem ainda que ficar na porra. O Zé lá está, está entre ti. O que é que faz? Diz. 6,5. Queres ser penteado? Anda cá, aqui abaixo disto. Penteia-te num instante. Queres fazer um corte que acabou todo fechado? Não, não, obrigado. Diga, ô massa, eu não sou um ganda jardimero. Só coisa. Mas há uma máquina que eu estive a ver, é um móvel, que é uma máquina pequenina. Ah, deixas de andar a fazer um campo enorme com máquinas pequenas. Não, é um campo, é aquilo que está lá de ir ao pé, aqueles campinhos, arranja-se e mete logo lá. Não é preciso andar aqui e mete para a erva, para a mistura. E pompos, podemos ter. Ah, é verdade, este mapa não tem campo. O Ricky Santos é que tinha aí um mapa que dava para fazer licor e tudo. Não era o Ricky? Era o que eu tinha de ser. Tinha jabinho. O Pure Farming é melhor do que isto ou não? Mas o Pure Farming é só para o offline, não é? O Pure Farming, para já, acho que só está para o single player. Pessoal, para cá dar a edulações ao Zeca para ver se a gente, eu vejo se o jogo é bom ou não. Ah, no tempo eu vou ao Gold Rush, tenho que ir lá, vamos procurar-lhe. Houve lá uns updates agora? É, já saiu a nova DLC também. Tenho que ir lá ver isso. Só que aquela lavagem que eu fiz não está a dar dinheiro nenhum. Já montei uma lavagem grande agora. Não está a dar dinheiro. Eu sou minha, o aleve está com pouca qualidade. Então, o que é que estás a fazer? O Zé está quase tudo virado. Depois tens de subir para o 18. Porra, o que é que me estou ali um trabalhador a trabalhar? Foi o Banzer, está a semear. E eu? Estou aqui a vigiar o gajo. Veste neste caso que é uma gaja. É gostosa? É gostosa? É gostosa ou não? É uma loira. Oh, é burra. Uma loira, tem calções e top. Pronto. É uma loira, tem que ir aí. É uma loira. É uma loira antes. Dorme bem, bebê. Depois liga. Depois liga. Dorme. Liga-me. Liga-me. Me liga, vai. Me liga. Não, é porque eu deixo-me dormir hoje. E ela fica com os meus pés na estação. Era eu que te falava mais. Ainda bem que também és o meu namorado. Não sei o gajo. Mas tinhas um bocado. Deixa-me cá ver para onde é que este Zé me manda a levar. Ai, onde é o de Zé? Oh, moço. Moço. Tu és as ratas do cu. Oh, Zé. Sou eu. Zé. Ah, um carro. Ah! Oh, Carlos. Vê lá. Se vês aí dar uma doaçãozinha. Olha agora. Para o lado do resto, Carlos. Vê lá se vês aí. Olha agora. Opa, eu não estou a obrigar ninguém. Só te estou a pedir. Olha agora. Dê uma doaçãozinha. Que eu me lembrei agora. Olha agora. Está demais. É o Zé Henrique Santos. Que ele vai vender a moto. Que eu me fui lembrar. É sério. Oh, pá. Eles de vez em quando no meu cérebro param. Olha agora. Vai-se ir no recorde. Zé tem duas horas a carreira. A brincar que o digas. Olha que isso. Vai dar muito pano para mangas. Ah, pois bem. É. Lavei a roupa à vontade. Ah, minha por acaso eu tenho ali na máquina para lavar. Ai, meu Deus. Olha a puta da árvore aqui. Estas árvores não dão para cortar. Este não é para é de lugar por causa disso. Olha lá. Há aqui uma estrada no meio do campo. Tem sim, senhor. Não, pá. Tu metes-me em casa a caminho. O que é que vou dizer? E não dá para cortar a estrada e fazermos tudo de campo? Não. Porquê? Porque há de ser assim. Porquê é que há de ser assim? Oh, não venhas com perguntas difíceis esta hora. Não faças o cérebro pensar agora. Não faças o cérebro pensar agora. Sim. Olha, mandou-me mensagem. Bebe, obrigado. Sim, eu li. Ah, eu já tenho despertador. Mas mete o despertador que há já lá do lado. Olha, olha se ela não está a abrir a live. Ah, não. Ele ainda não lhe apresentei o teu canal. Estás com medo. Não, não, não. Não, não. Se me dizes tudo, depois não tem trufos na manga. Estou na live com o Zé. Estou a jogar com os amigos. E ela vai vir à live e não está a jogar ele. Está com o outro. Olha, o Tiago conhece. Vê lá, cuidado. Não, eu não o conheço, não. O Tiago não o conhece. O que conhece é a namorada do meu pai. Oh, Tiago. Ele está a ouvir. Tiago, ela já mandou fotos com os tetos à mostra. Olha, olha aí. Oh, cara. Hã? Catetos. Hipotenusa. Matemáticos. Estás a falar de matemáticos. Pronto. Olha. Você acha que vou repórter lá aí, abus sexuais. Não, 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 não. O repórter que eu tenho tido é atentado. Hã? É, é o nome das lives. É, é os nomes das lives. Os nomes das lives é que estão mal. Filha da grande a p***. Filha da grande a p***. Filha da grande a p***. Está sempre a virar. Não sabes como é que funciona. Parece que estou a fazer ovos estrelados. A virar os ovos. E pataliscas. Olha, estou com pinheta de bacalhau. Zé, nem animais nera, punhetas de bacalhau na comunidade à área portuguesa. E é bem bom. Cara, vou-te contar uma andata. Daqui porquê estás a fazer série de milhares de tudo. Chega um homem, estava... estava... Estava sem a rir, sem parar. Ele cortaste cá à porta do café e vê. Maçãs de prejuízo, 1,20€. Punhetas de bacalhau, 1,40€. Camarões, 2,50€. Ele entra, começa a olhar e vê-me pregar. Vê-me pregar-lhes assim. Olhe, é um filho que faz favor? E depois pergunta assim. Olha lá, desculpa. Você é a mulher que serve as punhetas de bacalhau? E ela diz assim só. Porquê? Quero? Não. Vá lavar as mãos que eu quero maçãs de presunto. Não, não é assim. É? Não. E ele vira-se para a mulher e pergunta. Olha, desculpa lá, é você que faz as punhetas. E ela diz só. Porquê? Então vá lavar as mãos que eu quero maçãs de presunto. É assim. É assim mesmo. É assim mesmo. Hã? Ah, vou ler-me. Má que criadas, chavesias todas. Ah! Erraste. Errei, mas também dá. Quase todas. Ah, agora andam-me aqui a cortar erva. Se a polícia sabe, vamos todos presos. Está foda. Andamos aqui no Cannabis. Sabes que não temos trabalho, para já não temos trabalho na empresa de camiões e o trabalho foi todo entregue durante a noite. Oh pá, um gajo agora tem que vir à agricultura fazer trabalho. que é para termos que depois entregamos. Claro, mas é nada em Proshneta. Você quer um Proshneta? Quero que é um Proshneta. É um churro do Strava em si. Pimentas que é da no homem, moço. É um Proshneta. Para Francisco de Saúza. Boas. Boas, Francisco de Saúza. Olha, vou-te contar outra, mas dessa não vai lá muito bem. Está tudo e contigo. É um Alentejano. É um Alentejano. É um Alentejano que vai passar umas noites em Lisboa porque foi ter uma consulta no hospital em São Paulo em Lisboa. É um Alentejano. E o Alentejano disse, Oh, compadre. O compadre já dizia lá em Lisboa. Oh, compadre, posso dormir na sua casa? E ele disse, É pá, olha que só tenho um quarto e uma cama. Só se dormís comigo e ir com a minha Maria. E ele, Pode ser, olha. Mas eu vou ter que ficar aí duas noites. Está bem. Olha, vai dormir a primeira noite e senta-se uma formigueira a agarrar a galinha material. E ele, Está lá, passou a primeira noite. Chegou-se de uma meia-noite a agarrar o material. Ele a pensar que era a mulher de um outro. Olha, eu assim, cá a pensar nele. Esta galinha já manda a agarrar o caralho no material. E ele, assim, Vou ter que falar com o meu compadre. Oh, compadre, tenho uma coisa para lhe dizer da sua mulher que você não vai ficar muito agrada. E ele, Diga, diga, desembucha. É que o senhor lhe anda-me a agarrar no caralho a deito toda. Estas duas leites. Não fala que anda-te a agarrar no caralho. Fui eu que era para tu ver se tu me apunhas o caralho nela. Estou aqui concentrado no que estou a fazer. É que eu sei, por favor. Ah, a do taxista todas as leites sabe. Eles panuleiras. Ah, ok. É, dá 1 sa. É, dá 1 sa. Estou ali. Olha o Leonel. Estás a assistir aí à live? É, dá 1 sa. Não deve estar aí. Que parece. Dois panuleiras, tem problema do carro. Ah sim senhora. Está sim senhora. Aí está o óbvio Leonel. Um ver os panuleiros temperaturnos do carro. Muito boa, amo ter inveja, não é? Olha lá... Olha o Nelson, é por pouco tempo, não? Olha lá, desde pelo menos entrou dentro do carro e virou-se taxista. Oh, caralho! Eles eram o seu depoento. Caralho! Estou luchado! Eu tenho que apurar essas duas bichas! Desculpe! Senhor taxista, desculpe! Ah, caralho! Já tive a vir embora! Vão fazer com que eu cumpra isso também. É isso, Leonel? Junta-se aqui ao pessoal, aqui nas agriculturas. Quero ir para a Torre dos Clérigos. Vamos lá para a Torre dos Clérigos. Vem depois para aqui tomar conta aqui do nosso amigo Carlos. A Torre dos Clérigos? Foi espalho de terres deus, não é? Ah, eu também não sei que tenho que dar uma dúvida. Vou pedir ali ao senhor taxista. Ah, se que é taxista, posso te dar uma dúvida? Ah, homem! Caga de pai à vontade! Ah, vem lá! Caga de pai à vontade desse taxista. Vira-se a bicha. Então lá vai! Ai! Ai, neném! Que puta! Que pariu! Chore! Como aquele filho? Ai, neném! E o gajo aliado em um voivo, de morceiro. E olha, vejo uma coisa. Olha, virem-se, oh, chaltas, meu poder. Vejo a sr. taxista, é cometocito. Virem-se, ah, mas isto agora é a cabelera municipal, o que é? Virem-se, vá-se-se atrás. Eu vou dar uma... vou dar uma agora, então eu vou dar uma agora, então eu vou dar uma iiiiiiiiiiiiiiiiii ah haa que engraçado o 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 acho que nem vou nem vou nem vou tentar adivinhar que é só para não dizer o 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